Boa noite, no SBT. Boa noite. Você já imaginou um presente melhor do que a chegada de uma filha? Pois é, a menina Liza nasceu na maternidade Sofia Feldman, aqui em BH, ainda ao som dos fogos de artifício que comemoravam a chegada de 2018, no dia do aniversário da mãe dela. Ela nasceu com 3 quilos, 120 gramas e com 47 centímetros. A mãe de primeira viagem carregou a bebezinha no ventre por 41 semanas, tempo ideal. Mas apesar das contrações, nada da criança nascer. Cheguei, era 6 horas, aí eles tentam induzir o parto, mas só que quando deu 11 e pouco, não conseguiu, foi e fez cesárea. Liza nasceu assim que virou o ano, exatamente à meia-noite. A mãe já estava em trabalho de parto desde as 6 horas da manhã do dia 31. Como ela não conseguiu dar à luz de forma natural, os médicos resolveram fazer a cesariana. O curioso é que a mãe da bebezinha também foi o primeiro bebê do ano há 24 anos. É isso mesmo, hoje é aniversário da Jéssica. Uma data que agora será ainda mais especial para a cabeleireira, que mora em Ribeirão das Neves. O melhor presente do ano. Bruno, de 18 anos, não para de sorrir. Mesmo com aquele frio na barriga, de quem não sabe como será o futuro, agora que tem uma filha. Tudo de bom, né? Se nós pudermos proporcionar para ela, né? Este casal comemora o nascimento da segunda filha. Ela chegou aos 38 minutos de 2018. Foi o primeiro bebê nascido de parto natural em BH. Edilene veio de Sete Lagoas para passar o Réveillon com o pai. Mas teve que mudar de rota para dar à luz à menininha com apenas 37 semanas de gestação. Apressadinha, hein? Atrapalhou a festa da virada? Nunca. Filhos são bênçãos. Maria Júlia nasceu com quase 3 quilos e com 48 centímetros. A garotinha é o mais novo xodó do papai. O papai está com o coração disparado a cada momento. Cara de bobo, porque se olha uma criancinha desse tamanho aqui, depende da gente para tudo. Tudo que a gente faz é pensando neles a cada momento, a qualquer hora. E o ano novo foi recebido aqui em BH com o show de fogos na Orla da Pampulha. É o Réveillon da TV Alterosa que este ano completou 28 anos. Meia-noite em ponto, o show de fogos iluminou o céu da capital mineira. Foram 12 minutos de espetáculo com 350 efeitos e cores variadas. Assim, cheio de luz, 2018 chegou. Há mais de 20 anos eu venho aqui na Lagoa da Pampulha para ver essa festa bonita que a TV Alterosa faz para nós. Esse casal começou o romance em 2017 e pretende oficializar a união no novo ano. Já aconteceu o pedido ou não? Ainda não. Vai. Olha o pedido agora. Pois é, estou esperando para o ano que vem dar tudo certinho. Espero que o show de fogos seja muito lindo. Com certeza. Eu acho que vai ser bacana. Sempre é, né? Dá mais noção aqui, né amor? Para muitos, diversão. Para outros, muito trabalho. Mas nada de tristeza por aqui não. Porque ganhar um dinheirinho extra é só felicidade, né? Isso. Começar o ano com o dinheirinho extra no bolso? Oh, se é bom. É ótimo começar o ano com o dinheiro no bolso, viu? Depois aproveitar o dinheiro extra que a gente ganhou no final do ano. Uma delícia. Amei. Está maravilhoso. Muito bem feito. Muito bacana mesmo. Um 2018 muito realizado, muito bom para todo mundo, com muita saúde, muita paz para todos nós. Feliz 2018! E o movimento na rodoviária de BH é grande na volta do feriado de ano novo. Olha, o movimento começa a aumentar aqui no setor de desembarque da rodoviária de Belo Horizonte. Muitos ônibus chegando são pessoas que vêm do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo principalmente, mas também do interior do estado. Ouro Preto, São João del Rey, Montes Claros, Governador Valadares, Teófilo Otone, são os principais destinos informados pela administração do terminal turístico. A gente pode ver, olha, o pessoal chegando aí com o chapéu na cabeça, com muita mala e principalmente com um sorriso no rosto. Todo mundo voltando do feriadão da virada do ano. A estimativa aqui do pessoal do terminal rodoviário de Belo Horizonte é de que entre os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, amanhã, cerca de 120 mil pessoas devem passar por aqui. E pelo movimento, eu acredito que essa estimativa esteja certa. A gente vai tentar falar com alguém que está chegando agora. Está chegando o feriadão do Réveillon? A gente estava sim. Viajou para o interior ou para o litoral? Barbacena. E aí, como é que foi? Maravilha, tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo bem, chegando de onde? Juntiaí. E como é que foi o Réveillon? É ótimo. A estrada está difícil? Não, está bom, está fluindo bem. E agora, o que você espera de 2018? Nossa, muita paz, saúde e alegria para todos nós, que a gente merece, né? E você, passou o Réveillon em Copacabana? Como é que estava lá? Estava muito bom, não choveu na virada e foi como a gente sempre espera mesmo, né? Queima de fogos muito linda. E por causa de todo esse movimento, e o movimento esperado até amanhã cedo, Carol, a BH Trans, Guarda Municipal e também a Polícia Militar, realizam do lado de fora aqui da rodoviária, em todo o entorno, uma operação especial para monitorar o trânsito e orientar os motoristas. Então, quem vai passar aqui pela região da rodoviária, é bom que fique atento, porque daqui a pouquinho, olha, o trânsito vai estar assim. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Etel. Seis presos estão foragidos do presídio de Barão de Cocás, na região central de Minas. Ao todo, dez detentos conseguiram sair da área carcerária na madrugada de hoje. Os agentes conseguiram impedir a fuga de dois ainda dentro do presídio. Outros dois foram recapturados pela Polícia Militar do lado de fora da cadeia. A Secretaria de Estado de Administração Prisional está apurando as circunstâncias da fuga. A mulher de um policial militar foi brutalmente assassinada em Abaeté, na região central do estado. Catiane Rosa de Jesus, de 31 anos, saiu de casa em Abaeté, na noite de sexta-feira. Segundo a PM, o marido dela, que é sargento da Polícia Militar Rodoviária, disse que Catiane deveria voltar para casa em pouco tempo. Ela saiu de casa para pegar alguns documentos pessoais em casa de conhecido e portava uma certa quantidade de dinheiro. Mas Catiane não voltou para casa. E três horas depois, o carro dela foi encontrado incendiado, próximo à MG 176, na saída para a Quartel Geral. Já na noite de domingo, o corpo de Catiane foi encontrado carbonizado, nesta estrada de terra, na zona rural de Abaeté. Para a polícia, o marido de Catiane disse que não sabe motivos para explicar o desaparecimento dela. Ele alegou um relacionamento saudável com a vítima, sem problemas financeiros por parte do casal. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança aqui de Abaeté e conseguiu ver que pouco antes da caminhonete ser encontrada incendiada, Catiane percorreu várias ruas da cidade por cerca de 40 minutos. Mas, pelas gravações, não foi possível identificar se ela estava sozinha no veículo. O crime assustou a população de Abaeté. Um inquérito foi aberto para investigar o caso, mas levantamentos preliminares da polícia descartam a relação do assassinato de Catiane com o trabalho do marido dela na PM. A polícia está à procura de um homem que assaltou uma padaria do bairro Jardim Leblon, aqui na capital, no último sábado. Veja as imagens do circuito de segurança. O suspeito entra na padaria que fica na rua Inglaterra com o capacete na cabeça. Ele se passa por um cliente, pede um maço de cigarro e entrega o dinheiro para a mulher do caixa. Em seguida, coloca a mão na cintura, simulando estar armado, e anuncia o assalto. A funcionária entrega o celular dela e cerca de 200 reais do caixa. O ladrão foge em uma motocicleta. Bandidos furtaram um trator avaliado em 85 mil reais de uma fazenda em Carmo da Cachoeira, no sul do estado. O veículo é o meio de sustento de um casal de agricultores que ainda não terminou de pagar a máquina. Emocionado, Isaías teve até dificuldades para poder falar sobre o roubo do trator com a nossa equipe. O produtor rural e a mulher dele não tiveram motivos para comemorar a virada do ano. A gente vê muito aí fora, esses roubos, tudo. Nunca esperava o que ia acontecer com a gente. O trator avaliado em 85 mil reais estava estacionado neste silo. O furto aconteceu durante a madrugada. O Isaías mora com a família naquela casa que fica a poucos metros do local de onde o trator foi roubado. Ele conta que não ouviu nada durante a madrugada devido à chuva e também pelo cansaço, já que no dia anterior foi um dia de muito trabalho aqui na roça. Esses criminosos, eles empurraram o trator aqui do silo, retiraram a carretinha e seguiram empurrando o veículo até aquela estrada vicinal e fugiram por aquela direção. O jeito que eles agiram aqui é agir quietinho demais, porque eles tiraram sem funcionar e ele não funcionou, né? Por isso que a gente nem cachorro latiu, nada, nada. Então foi muito quietinho mesmo, aproveitou que estava chovendo também, né? E aí foi tudo planejado, com certeza, na hora da chuva, para a gente nem suspeitar de nada. O trator, que foi financiado e ainda está sendo pago, é a principal ferramenta de trabalho do casal. É muito complicado, porque a gente usa ele todo dia, né? E é uma coisa que a gente, como se diz, é um xodó, né? Que a gente tirou ele novo e vinha cuidando dele, para não estragar, para ele servir para a gente, né? Fazer, ajudar a gente no nosso trabalho, né? É uma covardia muito grande de ver a gente sabendo que o carro que a gente tem, um fusco, que a gente faz tudo, leva a mercadoria onde que a gente tem que levar. Ainda de acordo com as vítimas, a polícia foi chamada, mas não foi feita a perícia no local. O sitiante espera a ajuda da comunidade para tentar recuperar o trator. Todo o pessoal, os vizinhos, os demais aí, já empenhou também, correu atrás de um comigo no dia seguinte. E fomos até onde que a gente conseguiu ver as últimas marcas do raço dele, e depois não conseguimos mais nada. Em Nova Lima, na região metropolitana, a polícia apreendeu vários tablados, tabletes de maconha na mata da Mutuca. A droga foi encontrada após uma denúncia anônima. São 475 tabletes de maconha prensada. O material está bem sujo, de lama. A mais droga nessa viatura são quase, então, 500 tabletes. Tenente Tiago, como é que foi que vocês chegaram ao local? Que denúncia era essa? Nós recebemos uma denúncia, dando conta de que no viaduto do Mutuca, na BR-040, haviam veículos estacionados na sua marginal, e que haviam pessoas desembarcadas, sendo que uma delas estaria armada, monitorando uma área da mata do Mutuca. As equipes policiais deslocaram até o local, entretanto, essas pessoas já não estavam mais lá. Nós descemos até a mata, numa operação conjunta com viaturas do 5º Batalhão e da Roca, e num rastreamento pela mata, nós localizamos em um lamaçal a droga espalhada. O local de difícil acesso é na mata, abaixo do viaduto do Mutuca. Além disso, ela estava no meio de um lamaçal. O nosso acesso a pé era muito complicado. Agora, há suspeitos para a propriedade dessa droga? Pessoas foram vistas ali, mas há suspeitos? Não, não há suspeitos. O que é que acontece com a droga agora? A droga vai ser direcionada à delegacia de plantão, né? Ela foi apreendida, foi lavrado o boletim de ocorrência, será encaminhada à delegacia. A situação de alguns postos de trabalho da Guarda Municipal de Belo Horizonte é bem precária. São vários problemas e muito improviso, como mostram as imagens recebidas pela TV Alterosa. No posto que fica no Parque Municipal, a água da chuva invadiu uma das salas. Foi preciso um mutirão e muito empenho para salvar os equipamentos e até os arquivos da corporação. No vídeo, eles dizem que a situação piorou após a reforma do local. Já no posto do Barreiro, na região noroeste, o flagrante são de armários velhos, quebrados e até sem porta. O local também está bem sujo e desarrumado. A prefeitura informou que a Sudecap vai até o local amanhã para fazer uma vistoria e providenciar as reformas necessárias. Ano novo, problema velho. Quem passa pela Rua 1, em Justinópolis, custa acreditar que os moradores de lá pagam impostos. A repórteria Théo Correia foi até lá conferir a denúncia e olha só a situação que ela encontrou. O bairro fica na região de Justinópolis e a buraqueira provoca dor de cabeça para quem circula de carro ou a pé. Tudo faz parte do Ribeirão das Neves. Nós pagamos impostos como Ribeirão das Neves. Eu posso até mostrar meus impostos. As imagens foram feitas aqui na Rua 1, no bairro Nova Pampulha, onde o asfalto parece uma colcha de retalhos. E retalhos bem grandes, porque olha só, os buracos têm tamanho de crateras em vários pontos da via. O que os moradores reclamam é que o local faz divisa com outros dois municípios. Por onde nós passamos, Ribeirão das Neves, ali ao lado, Contagem. E lá embaixo, depois do Arvoredo, fica Belo Horizonte. O que os moradores querem saber é quem vai resolver o problema, já que eles pagam impostos e não conseguem ter os benefícios de que precisam. Olha só, com essa situação aqui, o motorista para toda hora para reclamar. É risco a segurança de pedestres e de quem conduz os veículos. Não tem mais nem como desviar dos buracos, a gente tem que entrar na contramão. Causa tão acidente, uma pista horrível dessas. Vê se os prefeitos de Neves resolvem alguma coisa, porque senão daqui a pouco os moradores aqui não vão receber a visita, não. O PTU é cobre, direitinho, todo ano. De acordo com a vizinhança, o problema é antigo e os acidentes são frequentes. Todo mundo sofre aqui nessa rua, porque eu não sei o que é que está acontecendo com as autoridades, porque a prefeitura, a que uma joga para a outra. Para mim que eu estou gestante, para me atravessar é pior ainda. Está faltando mais consciência dos governantes, né, que eles falam que vai melhorar, vai melhorar, mas nunca melhora. A produção da TV Alterosa procurou a prefeitura de Ribeirão das Neves, mas a administração municipal ainda não deu retorno sobre o problema. E o transporte coletivo metropolitano está mais caro a partir de hoje. Segundo a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, a passagem teve reajuste de 3,9%. O valor das passagens no sistema MOVE, que atende aos terminais de Morro Alto, São Benedito, Justinópolis, Vilarinho, São Gabriel, Bernardo Monteiro e terminal provisório Arão Reis, passará de R$ 4,85 para R$ 5. Essa tarifa é utilizada por mais de 6 milhões de passageiros todo mês. Ainda segundo a Secretaria, o reajuste anual das passagens está previsto nos contratos de concessão. Três irmãos envolvidos na agressão do diretor do Hospital São Sebastião, em Três Corações, no sul de Minas, usaram as redes sociais para dar a versão sobre o caso. O sobrinho deles morreu na instituição após sofrer um acidente e houve confusão, como mostra um vídeo da sala do diretor. O hospital e a polícia estão investigando as denúncias. A vítima era Natan Cesarino. O jovem sofreu um acidente de moto na cidade de Campanha, na madrugada do dia 27 de dezembro. Estas imagens mostram o momento do acidente. A carta ainda esclarece que o rapaz foi transferido para Três Corações durante a madrugada em estado gravíssimo e diz que o paciente deveria ter sido atendido imediatamente, indo para a cirurgia. A família também afirmou que Natan ficou esperando no corredor do hospital e que o médico cirurgião se negou a fazer uma operação durante a madrugada, porque não teria vaga na UTI. A família ainda afirmou que essa vaga estava ocupada por um paciente que não apresentava quadro clínico grave. O menino só foi encaminhado para a cirurgia por volta das nove da manhã e, logo após, morreu. Sobre a agressão, a família disse que o hospital deturpou os fatos à imprensa. Os três irmãos questionaram a omissão do hospital em socorrer o paciente. Ainda de acordo com a família, o diretor administrativo não teve sensibilidade e ainda debochou da família. Após isso, os irmãos teriam se exaltado. Sobre o fato de Lucas Cesarino, agente penitenciário, ter sacado a arma, a família esclareceu que ele tentava apaziguar a situação e que não houve, em momento algum, ameaça com a arma. A família ainda disse que vai acionar a justiça para apuração dos fatos. Imagens de uma câmera de segurança registraram o roubo de uma carga de carne em Contagem, na região metropolitana. O fato aconteceu na porta de um restaurante no bairro Eldorado, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Enquanto o motorista da empresa fazia a entrega, um homem se aproxima do caminhão e rouba uma caixa cheia de carnes. O gerente de transportes da empresa foi quem nos enviou o vídeo que registrou a ação do ladrão. A caixa estava com 25 quilos de carne, somando um prejuízo de 550 reais. Foi registrado um boletim de ocorrência e as imagens já estão sendo analisadas pela polícia. Um adolescente foi preso em Varginha, no sul do estado, depois de assaltar um posto de combustível. O criminoso agiu sozinho aqui no posto de combustíveis, que fica na Avenida Princesa do Sul. Armado com um revólver, ele rendeu o frentista e roubou todo o dinheiro que estava no bolso dele, pouco mais de 300 reais. Em seguida, ele foi até os clientes que abasteciam aqui no local e também roubou dinheiro e celulares. A polícia foi chamada e viu quando o menor saiu correndo aqui do local. Ele pulou o muro de uma empresa de ônibus, onde escondeu todo o material roubado. Em seguida, ele fugiu sentido ao bairro Primavera, onde foi apreendido. O adolescente, que tem vasta ficha criminal, foi levado para a delegacia. Vamos saber agora como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Veja a previsão no mapa. Tempo nublado e com tempestades acompanhadas de trovoadas no norte e nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Nas outras regiões, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Belo Horizonte, mínima de 21 e máxima de 32 graus. A temperatura vai de 22 a 33 em Divinópolis. De 20 a 31 graus em Passos. Fica entre 23 e 30 em Montes Claros. E em Araxá, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Nós voltamos já já com imagens do 28º Réveillon da TV Alterosa. Já já, não saia daí. Você fica agora com as notícias do SBT Brasil, mas antes nós nos despedimos com imagens do show de fogos do 28º Réveillon da TV Alterosa. Boa noite para você, uma ótima semana e até amanhã. Tchau. Boa noite para você, uma ótima semana e até amanhã. Boa noite para você.